Salve, legionários! E hoje, hoje trago uma nova notícia arqueológica para vocês. Descobriram quase 400 fortes romanos. Essa notícia, legionários, não é assim tão nova, mas saiu quando a nossa legião estava estacionada. Então os descobrimentos de lá pra cá vão aparecer aqui, visto que agora temos novas campanhas pela frente. Ainda mais uma notícia fantástica dessas. Sim, quase 400 novos fortes romanos foram descobertos. Sei que essa notícia, obviamente, deixa alguns pensando, mas como é possível descobrir praticamente 400 fortes romanos em um instante? Então vamos explicar o que aconteceu, porque é muito interessante e também pode mudar a história da fronteira oriental que nós conhecemos do Império Romano. Primeiro, temos que nos perguntar, o que sabemos sobre a fronteira oriental do Império Romano? Como podemos saber exatamente onde acabava e onde realmente cruzava o território? Na verdade, isso é bem complicado. Você tem que, obviamente, usar as descobertas arqueológicas. Mas naquelas áreas do mundo isso é bem complicado, porque são áreas semidesérticas, ou às vezes completamente desertas. E claro, o tempo, a erosão do solo, o nascimento ou a expansão de cidades, tudo isso muda o cenário e as características do território. Então é preciso dizer que uma das principais contribuições para a compreensão da fronteira oriental do Império Romano foi dado por esse aviador. Ele era um aviador e também um arqueólogo francês, que na primeira parte de 1900 usou o seu avião biplano para fotografar centenas e centenas de vezes o que se acreditava serem os limites orientais do Império. E durante essa enorme atividade que ele fez ali na área, eles identificaram 116 fortes romanos e, portanto, eles fizeram um mapeamento muito completo e preciso da fronteira oriental do Império. E a conclusão dos arqueólogos após essas fotografias, depois dessa atividade aérea, foi que os romanos tinham essencialmente criado uma linha defensiva, uma barreira bastante clara entre o seu mundo e o mundo oriental. Portanto, o Império foi dividido em partes. Essa informação foi o resultado mais duradouro, aquilo que nas escolas e universidades era ensinado. Porém, há uma novidade aqui. Essa novidade tem ligações com o período da Guerra Fria, entre os anos 60 e o início dos 80. Os americanos com seus satélites militares verificaram e fizeram algumas filmagens muito precisas e detalhadas de uma vasta área entre a Turquia, a Síria e o Iraque. E, obviamente, com os satélites militares, eles monitoraram repetidamente os territórios. Essas filmagens tinham um propósito puramente militar e, portanto, foram feitas com uma motivação completamente diferente. Porém, depois de um certo número de anos, os documentos foram desclassificados e se tornaram públicos em sites oficiais. Todos hoje podemos ver aquelas imagens. E aquelas que não estão imediatamente disponíveis podem ser compradas por 30 dólares. Então, aconteceu que um arqueólogo de nome Jess Kazana, da Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos, pegou o máximo possível daquelas imagens e começou a analisá-las junto com a sua equipe, porque ele pensava que essas imagens poderiam dar as respostas atualizadas sobre a situação da fronteira oriental do Império. É claro que ele teve que fazer um trabalho muito longo e meticuloso, porque inicialmente se tratava de 4.500 possíveis sítios arqueológicos. Então, ele e seus colaboradores dividiram esse imenso território em quadrados e, por meses, analisaram, verificando todas essas imagens. Fazendo esse trabalho muito preciso, em um determinado ponto, eles perceberam que, graças àquelas imagens de satélites, tinham mais precisamente 396 fortes romanos, muitos dos quais eram completamente desconhecidos. É claro que essa é uma notícia sensacional e uma descoberta muito importante, mas como podemos saber exatamente que eles são fortes romanos? Os arqueólogos ainda não alcançaram todos. Kazana disse que, através das análises das imagens, é possível perceber repetições arquitetônicas, estruturas que são vistas claramente de cima e que são estruturas típicas dos fortes defensivos romanos. E é preciso dizer que Kazana é um dos principais especialistas neste setor, legionários. Portanto, é extremamente provável que um grande número dessas imagens correspondem a fundações verdadeiras de fortes romanos. E quais são os resultados dessa descoberta? As principais coisas que entendemos, graças a essa descoberta, é que há algumas confirmações arqueológicas para coisas que já sabíamos. Por exemplo, foi confirmada a importância de uma longa estrada construída pelo imperador Diocleciano em 298 d.C., que na atual Síria conectou a cidade de Raqqa à cidade de Damasco. Portanto, temos a confirmação da existência e da importância estratégica que essa estrada romana tinha. E depois descobrimos algumas coisas totalmente novas. Isto é, a presença de fortes onde a gente não sabia. Por exemplo, existiam muitos fortes entre a Síria e a Turquia e também na parte oriental do Iraque. Não acreditávamos que houvessem tantos fortes assim naquela região. Então, vocês entendem que essa descoberta está literalmente revolucionando aquilo que a gente pensava que sabia sobre a fronteira oriental do Império. Agora, eles vão realizar mais estudos. No entanto, entendemos mais uma coisa muito importante. Atualizamos os nossos conhecimentos e podemos dizer que não é mais verdade que a fronteira oriental era uma linha, uma barreira definitiva que, por assim dizer, só demarcava de maneira decisiva o mundo romano do mundo oriental. Uma coisa simples. Na realidade, entendemos que a fronteira de simples não tinha nada porque estava lá toda essa rede de fortes que eram pontos de referência e, obviamente, tinham a sua importância militar. Eram importantes também para o comércio, para as viagens entre as rotas. ou seja, aquela área era completamente monitorada e, graças a esses fortes, todos os deslocamentos de um ponto ao outro nessa região era muito mais fluido, seja por parte do exército, mas também dos mercadores que viajavam entre o mundo romano e o mundo oriental, podemos dizer assim. Resumindo, as fronteiras orientais do Império eram muito mais detalhadas. Acontecia muito mais coisas ali do que a gente pensava e esses fortes tinham várias funções para manter o ligamento desses dois mundos. E muito mais coisas vão ser descobertas com os anos e a história vai estar sempre se atualizando e sofrendo mutações. Algumas afirmações vão cair por terra, algumas coisas que a gente tinha como certo. Vocês já imaginaram quantos documentos importantes sobre a história foram perdidos e nunca mais vão ser encontrados? Quantos dados importantes sobre esse tema que a gente trata aqui? Por isso eu sempre digo que quando se trata da história, aquilo que você diz pode ser verdade hoje. Amanhã é um outro dia. Eu espero que vocês tenham gostado, Legionários. Mais vídeos como esse virão, porque é um assunto que tem tudo a ver com o nosso canal e é sempre legal se manter atualizado. Como sempre, eu desejo tudo de melhor para vocês.